A sexta-feira foi marcada pela alta das temperaturas no estado. Os termômetros marcaram 15 graus ao amanhecer em Porto Alegre. Em Campo Bom, fez 25 no período da tarde. Já a metade oeste teve precipitação ao longo do dia. Será que o tempo chuvoso permanece durante o final de semana? É, a chuva atinge todo o Rio Grande do Sul. A frente fria avança em direção à metade leste, provocando temporais isolados no litoral norte. As temperaturas permanecem amenas. Em pontos na metade oeste, os termômetros chegam aos 21 graus. A região metropolitana tem tempo chuvoso. Em Porto Alegre, faz 17 graus. Possibilidade de trovoadas no litoral norte. A mínima é de 13 em Torres. Chove no noroeste do estado. Faz 17 em Juí. Bastante precipitação na campanha. Na parte da manhã, faz 13 em Bagé. Já na fronteira oeste, o tempo começa a abrir no período da tarde. A máxima é de 21 em Itaqui. No domingo, a chuva persiste em todas as regiões, com maior volume de precipitação no norte e leste. Já na metade sul e no oeste, a nebulosidade diminui ao longo do dia. 97% do vinho brasileiro é produzido aqui no Rio Grande do Sul. E para celebrar o dia da bebida, que ocorre todo primeiro domingo de junho, uma feira na usina do gasômetro reúne 25 vinícolas da Serra Gaúcha, com descontos de 10 a 30% no preço dos produtos. O chimarrão é a bebida do gaúcho. E o vinho também. Eu gosto de merlot, bastante. Estou provando um vinho gasificado, que é tipo cerveja, assim, nesse barril. Pá, maravilhoso. Essa característica maior é ser uma uva Cabernet Sauvignon. É o vinho, é o tinto seco. Mas tem muitas pessoas que gostam de vinhos de mesa, né? Mais suave, mas a maioria mesmo é o Cabernet Sauvignon. Na feira do vinho deste ano, é possível encontrar vinhos e espumantes. Mas também há produtos coloniais, como queijo, linguiça e cuca. Além de estandes de mais uma edição do Comida de Rua. Aqui a gente trabalha com o suco de uva Dom Eliseu, né? Que é fabricado em Encantado. A gente também tem as geleias, né? Que a geleia é uma outra linha de produção que a gente tem na empresa. E também a gente tem a erva mate, né? Que é a erva mate nativa, que é cultivada lá em Dr. Ricardo. E ela é envasada ali na empresa, né? O vinho melhora com o tempo. E quem bebe, melhora também. A questão do controle de pressão, toda a parte de circulação sanguínea. Esse que é o principal para a saúde. Consumir vinho em relação à saúde. A oportunidade de conhecer os produtos, né? De várias regiões. Tá aí, boa pedida para o fim de semana. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no Jornal da TVE. Primeira edição ao meio dia e trinta. E nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite, um bom final de semana. E aí 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 E aí